Gente, olha só o que eu recebi. Garantia. A garantia tá falando assim. Foco na vida de seda. Durma com a gente e compartilhem com seus amigos. Silky o Silky criou para você um prestigioso pijama de seda. Que é 100% da seda Moonberry. Técnicas especiais textis deram a fabricação da seda um toque suave e brilhante. Que é garantia, né? E olha, gente. Olha isso. Beleza. Esse aqui é na cor creme nude, né? Que eu escolhi. E esse é o shortinho. O toque é indescritível. Leve. Ai, muito gostoso. E olha esse, gente. Olha esse aqui. Que cor linda. Eu vi no site e fiquei encantada com a cor. É mesmo, é? Ele tem uma fenda aqui. Ai, eu amei. Louca pra provar. Então, gente. A caixinha é essa que vocês viram no unboxing, né? Ela vem assim. Aqui é o site deles. Ai, gente. É demais. Vocês não tem noção como eu tô feliz com esse recebido. E eu vou mostrar pra vocês todas as peças. Como ela ficou no corpo. Ficou linda. Mas antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho sobre a empresa. A Silk Silk é uma empresa americana. Que eles trabalham com peças em seda pura. Assim, gente. E a seda é um tecido natural. E ele é totalmente anti-alérgico e anti-age. Eu vou explicar no decorrer do vídeo os benefícios da seda. Então, além deles terem pijamas, acessórios, lenços. Tem lindíssimos lenços. Mas também tem roupa de cama. Imagina que luxo. Um lençol todo de seda. E eles entregam em todo o Brasil. E nas compras acima de 49 dólares, o frete é totalmente gratuito. Eles entraram em contato comigo. Mandaram selecionar duas peças pra apresentar pra vocês. Peças pra mim. E além deles me presentear com essas duas peças maravilhosas. Eles ainda deram cupom de desconto de 15% pra todas as minhas seguidoras. O fluir desses benefícios. Então, quaisquer compra que vocês fizerem dentro do site. Utilizando o cupom ORIGINAL. Só escrever a palavra ORIGINAL no campo de cupom. No site. No site silksilk.com.br superantenada. Aí vocês fazem as compras dentro do site. E no campo de cupom vocês colocam ORIGINAL. Já ganha 15%. Então, gente. Vale muito a pena. Mas eu vou deixar tudo aqui anotado no box de descrição. Tanto o site como o meu cupom pra vocês usufruir. Bom, gente. Vocês sabem que eu adoro seda, né? Mas a maior parte das pessoas acredita que seda, além de ser um tecido super sofisticado, chique, ele é muito caro. E geralmente eles são caros porque as grandes grifes que produzem seus looks no tecido da seda, do linho, do algodão. Eles dão prioridade a tecidos naturais. Porque além de ser sofisticado, ter um caimento melhor, ainda dá aquele ar de luxo e um requinte pra peça. Mas a seda, gente. Se vocês comprarem em locais que não é só exclusivamente de grifes e grandes marcas, vocês encontram, sim, seda com preço mais atrativo. E aqui a Silk Silk é uma das lojas que com certeza vocês conseguem comprar seda por um preço muito ok. Mas vocês conhecendo todos os benefícios dessa maravilha, gente, vocês vão ver que não é caro. Então eu vou mostrar as peças que eu recebi, gente. Aqui do lado eu vou mostrar como que ela fica no corpo. E depois eu vou falar dos benefícios da seda, pra quem não conhece. Olha aqui, é um slip dress, que é uma camisola curta, não é tão longa. Ela vai um pouco abaixo do joelho. Tem essa fenda lateral aqui. Gente, ela é maravilhosa. Olha atrás como que ela é. Vocês tem noção como que isso aqui fica no corpo? E olha que cor linda. Eu escolhi nessa cor fúcsia. Com essa renda aqui. Mais pro roxinho. Mas tinha a renda rosa. E eu fiquei na dúvida entre fúcsia, nessa camisola no fúcsia, com a renda roxa. E eu fúcsia com a renda rosa. Fiquei numa dúvida. E também tem do animal print. Gente, é igual a slip dress da Duticabana. Gente, por que eu não peguei animal print? Olha só, que linda. Além dessa, eu recebi essa outra aqui, ó. Eu escolhi essa outra que é um baby doll. Que vem os shorts. Nossa, é muito gostoso. Muito confortável dormir. E aí tem a regatinha do baby doll, né? Ó. Essa aqui, gente, é a cor creme. Mas eu vou deixar... Eu vou deixar no link pra vocês as peças que eu escolhi. E só de pegar... Gente, é muito gostoso. Vocês não têm noção a textura desse tecido. Olha. Eu tô encantada, gente. O coração já tá assim. Então eu vou falar um pouquinho dos benefícios. Ele é um tecido natural. Ele ajuda a regularizar a temperatura do corpo. Então no calor não tem tecido mais confortável e agradável pra usar. Assim como o linho e o algodão. São tecidos ótimos pro verão. É anti-alérgico. A seda tem 18 aminoácidos e proteína. Sua pele pro seu cabelo, ela regenera o seu cabelo, sua fibra capilar de dentro pra fora. E o tecido da pele também, ela regenera de dentro pra fora. Porque conforme você tá dormindo sobre um lençol de seda, uma fronha, durante a noite você vai ter um tratamento da seda na sua pele. Porque você vai estar encostando ali o rosto, o cabelo. Imagina, gente. O anti-age, conforme você tá dormindo, a gente dorme, a gente cria os vincos, né? Quem que não acorda com a cara amassada, gente? Eu acordo. Minha fronha é de algodão. Eu adoro algodão, que eu acho super confortável. Só que eu durmo assim, ó. Acordo toda cheia de vinco aqui. E esses vincos, né? É o que causa a marca de expressão. A seda, por ser um tecido natural extremamente suave e ter os aminoácidos, você dorme sobre a seda e você não cria aqueles vincos no rosto. Com isso, não cria a marca de expressão. Quem é adepta ao Botox vai economizar horrores com a toxina, né? Utilizando seda, você já não cria as marcas de expressão durante o sono. A maior parte da nossa vida a gente passa dormindo. No mínimo, 8 horas por dia a gente dorme. Imagina, todos os dias, todas as noites, dormindo 8 horas, o quanto de vinco que a gente cria e amassa o rosto, né? Então, já tem esse benefício aí também. E ele não absorve os produtos de beleza. Ao contrário do algodão, você tá dormindo lá com qualquer produto de pele, ou seja, um anti-age, uma vitamina C. Toda hora que você encosta o rosto na fronha, por mais que a pele esteja seca, a fronha vai absorver de 50% a 70% do produto que você passou no rosto. Ou seja, o seu rosto vai ter muito menos do produto. Você não vai se beneficiar tanto do produto que você precisa passar no rosto. Agora, a seda ela não absorve. Então, se você encostar, mesmo com a pele sequinha na fronha de seda, o que acontece é que a seda não vai retirar o produto da sua pele. A sua pele vai absorver 100% o produto, ou seja, vai economizar nos produtos de beleza e no tratamento que você vai fazer. Então, olha como que a seda não fica tão cara. Se você for avaliar aí pra um creme caríssimo que você paga pro rosto, aquela vitamina C cara, aquele produto anti-rugas caríssimo. Ou seja, eu vou ter que gastar muito mais com produto de pele pra resolver o meu problema. Se eu tiver uma fronha de seda, eu não vou gastar tanto, né? Cabelo. Seu cabelo tá com ponta dupla? Ele tá quebradiz? Você tá gastando com querastase, com lanza, com joia, com todos esses produtos caríssimos e ainda continua quebrando o cabelo? Provavelmente pode ser a fronha. Porque tecido áspero, o algodão ele é agradável, mas ele é áspero, ele cria um atrito. Se for sintético, então, adeus, acabou o cabelo, né? Fora que esquenta, você transpira, aí dá queda capilar também. Já uma fronha de seda pode resolver o problema na hora de dormir. Dá acidosidade ao cabelo, brilho e fortalece a raiz, as pontas. E aí, gente, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o que tem na loja, porque além de ter esses maravilhosos conjuntos aqui, pra você dormir fresquinha, gostosa e luxuosa. Gente, é muito interessante que dá pra utilizar, agora que a gente tá muito em casa, home office, eu já me vejo com esses pijaminhas aqui, trabalhando, lendo um livro, fazendo edição de vídeo, porque eu fico muito tempo em casa. Então, no calor, né, não dá pra usar nada que seja desconfortável. Então, quero ler um livro com esse pijama, vai estar super gostoso. Tô editando um vídeo com esse pijama, vai ser super, não vai me esquentar, eu não tenho que me preocupar com o calor. Então, com certeza, eu vou usar muito em casa. E eu já estou de olho aqui nas outras coisas que tem na loja, que eu tô apaixonada. Tem as máscaras pra gente sair. Eu queria muito, né, que a nossa realidade fosse outra, que a gente não tivesse mais que usar máscara, mas, infelizmente, a gente não sabe até quando. Então, eu tô pensando, já tô colocando aqui, na minha wishlist, uma máscara de seda. Porque, gente, todas as máscaras que eu compro, quando eu tiro pra gravar vídeo pra vocês, eu tô toda marcada aqui, ó. Toda. Já tô criando até uma manchinha aqui, que agora eu tô com base, não dá pra ver, mas eu tô com uma manchinha no nariz de tanto que a máscara me aperta aqui. E já que seda não cria marca, nem vinco, né, apertar não vai me deixar toda cheia de marca de expressão. Então, eu tô pensando aqui em já adquirir umas máscaras e seda pra utilizar no dia a dia. E aí, eu tô vendo, gente, já tava de olho, já faz tempo numa fronha de seda. E eu achei super em conta, só por 19 dólares. Achei que compensa. Meu olho tá brilhando mesmo pro conjunto, o jeito inteiro, que é a capa de seda pro cochoado, a fronha e o lençol de cama. Mas aí, já, tô só namorando, porque, né? Mas a fronha, com certeza, uma forte candidata. Essa máscara, assim, de olho, também tô gostando. E aquelas toucas que você coloca no cabelo pra ficar em casa, gente. Tô apaixonada por essa touca também.